Olá, hoje eu vou te apresentar o conjunto infantil da Floresta Carpintaria ele é feito toda a estrutura em eucalipto, tanto a mesa quanto as cadeiras e o tampo da mesa é de compensado naval a mesa mede 57 centímetros de altura e de largura 60 centímetros a cadeira mede 57 centímetros de altura total 33 centímetros até o assento e de largura 30 centímetros esse e outros produtos você encontra no site da Floresta Carpintaria e em todas as nossas plataformas digitais